E a lei da ficha limpa é a responsável pela rejeição de registros de candidatura dos maus administradores. Veja na reportagem as hipóteses de ineligibilidade que mais afastam os candidatos. A lei da ficha limpa começou a valer a partir das eleições municipais de 2012. Vários candidatos enquadrados na norma foram impedidos de concorrer nesse pleito e de tomar posse nos cargos para os quais foram eleitos. De acordo com este assessor do Tribunal Superior Eleitoral, um dos grandes objetivos da lei é punir maus administradores. A lei da ficha limpa não vem impedir o cidadão comum, o cidadão que tem a pretensão de concorrer a cargo público, de fazê-lo. O que ela quer é aqueles maus administradores, aqueles maus gestores do dinheiro público, aqueles que abusam das regras do pleito, que venham a participar, que venham a se candidatar e que venham a assumir cargos públicos. Um dos pontos da lei que mais tem afastado candidatos da disputa eleitoral é o que trata daqueles que tiveram contas rejeitadas quando ocuparam funções ou cargos públicos. Todo administrador de recursos públicos, ele tem o dever de prestar contas. Se ele não presta, através da omissão, ou se ele presta de maneira indevida, as suas contas vão ser reprovadas. A justiça eleitoral tem analisado se essas reprovações são insanáveis. O tribunal vai analisar isso e vai provavelmente indeferir o registro. Abuso de poder e compra de votos também são condutas que têm tornado muitos candidatos inelegíveis. Outra linha que se destaca é a linha J, que fala daqueles que compram voto em campanha eleitoral. É claro que comprar voto é um dos crimes, é crime eleitoral também, tem o artigo 299 do Código Eleitoral, mas é um dos atos na seara civil eleitoral mais gravosos para o candidato e para a democracia. Porque quem compra voto, ele nega qualquer princípio democrático. Ele está naquele momento negando todos os princípios que regem o direito eleitoral. Ele está naquele momento negando todos os princípios que regem o direito eleitoral.